Eu acho que para a sua forma para ajudar as mulheres que sofrem com autoestima, com baixa autoestima, que sofrem com qualquer coisa parecida com isso, são coisas muito básicas. A primeira é que você precisa conversar. Converse com uma mulher do seu lado que passa pela mesma coisa. Eu acho que isso faz com que você tenha mais força. E a questão da empatia também, da sororidade, de você ter mais união com as mulheres. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa se unir. Você se respeitar, você começar a ver a sua vida e analisar até que momento que você está fazendo algo que não está fazendo bem para você. Então você precisa respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites. Eu acho que você precisa ter aquele processo de autoconhecimento e de saber qual é a sua essência e o que você tem de bonito. E eu acho que quando você entra nesse processo, sua vida começa a andar, você começa a enxergar a beleza de outra forma e vive mais, é mais feliz. E eu acho isso muito importante também, você sorrir para a vida e você usar as suas experiências como forma de aprendizado. Não custa nada acontecer as coisas e você não aprender com isso. Então você precisa usar de tudo isso que aparecer na sua vida como aprendizado, como forma de injeção mesmo para que você consiga alcançar seus objetivos.